Lembrar você faz, pensar besteira, praia brava, lua cheia, cadeia na lua. Lembrar você faz, pensar besteira, praia brava, lua cheia, cadeia na lua. E a vida agoniza, quando vejo você, e hoje eu caminhei a praia inteira. Com os pés na areia, coração em alto mar, lembrar você faz, pensar besteira. Vida é brisa passageira, não deixa passar, lembrar você faz, pensar besteira, praia brava, lua cheia, cadeia na lua. Por que você não sai, de trás da nuvem, pro mar ficar mais lindo? Só volto a você, você, e a minha alma fica mais tranquila. E a vida agoniza, quando vejo você, e hoje eu caminhei a praia inteira. Com os pés na areia, coração em alto mar, lembrar você faz, pensar besteira. Vida é brisa passageira, não deixa passar, não, lembrar você faz, pensar besteira, praia brava, lua cheia, cadeia na lua. Cadê você? Cadê você?